O município, a nossa região, vive basicamente dessas três culturas. A soja, o algodão e o milho. E também temos uma criação de gado relativamente grande. O clima nos judia um pouco, né? Porque a gente tem dois extremos, né? Ou é bastante chuva, muita chuva, e o restante do ano é seco. Nós estamos há mais de três meses sem uma gota d'água. E temos praticamente três meses ainda para encerrar o período da seca, né? Nessa terra de inverno quente e seco, também tem cavalo crioulo. O crioulo aqui, ele conseguiu estar se destacando, né? As pessoas aprenderam a gostar de trabalhar com o cavalo crioulo, porque ele é um cavalo ágil, inteligente, né? Dócio, manso e muito resistente. Parece que foi criado, foi desenvolvido para ser criado nessa região aqui, né? Estamos no município de Campo Verde, no Mato Grosso. A Expo Verde é a maior feira agropecuária da região. E todo ano é assim. Muito churrasco, maquinário de última geração e a exposição Passaporte. É bem legal, eles desfilam, tiram foto. A morfologia Passaporte, ela trouxe aos criadores um incentivo muito grande de disputar dentro da elite da raça. Hoje, o estado do Mato Grosso já tem criadores com animais marca sua, que já participaram dentro da Expo Inter, já foram passaporteados. Essa é a quinta exposição Passaporte de Campo Verde, que tradicionalmente tem um gosto especial para os criadores. É a penúltima chance de conquistar uma vaga em esteio. A gente almeja, né? Chegar lá. E todo criador, todo mundo tem oportunidade. Uma hora ou outra vai dar certo. No total, 45 animais em busca de oito vagas. Representantes do próprio Mato Grosso e também de longe. Mais precisamente, 2.184 quilômetros daqui. Uruguaiana, a gente está na fronteira do Brasil com Uruguai e Argentina. E via até o Mato Grosso é uma distância longa, mas mais importante do que as vagas na Expo Inter é poder participar dessa expansão do cavalo-carolo numa região importante. Três animais do tradicional criatório gaúcho carimbaram o Passaporte para Esteio. Entre eles, Obra Prima da Reconquista, Campeã Égua Adulta e Grande Campeã da Exposição. E Igualita da Reconquista, reservada de Grande Campeã. Também se classificaram Guaiaca do Ribeirão Bonito, terceira melhor fêmea. Cabanha Norte Velho, do Paraná. E Dois Mundos Copacabana, quarta melhor fêmea. O primeiro animal do afixo Dois Mundos a garantir presença em Esteio. A exposição está muito bem aqui, bons animais. Recepção do núcleo aqui, ótima, incrível. Então, para a gente, mais do que uma alegria. Nos machos, as quatro vagas ficaram com Índio da FASFAR, da Fazenda Faria, de São Paulo. Quarto melhor macho. Herdeiro do Norte Velho TE, da Cabanha Norte Velho. Terceiro melhor macho. O reservado de grande campeão é El Barqueiro 13 Traful, Fazenda Agenor Nunes, Goiás. O grande campeão da Passaporte de Campo Verde é outro naipe da Reconquista TE. O cavalo também fica com o título de melhor exemplar da raça. Estamos muito contentes com a possibilidade de estar aqui. Uma alegria muito grande ver o cavalo crioulo e o entusiasmo das pessoas. O pessoal trabalhando pela raça, com animais bem preparados, bem apresentados. Realmente uma exposição bonita de se ver numa região de fomento. Animais destacados e se destacando em pista. O que você acha 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 que é que você acha que você